Olá amigos, neste tempo de Copa do Mundo, até as árvores está torcendo para o Brasil. Olha que espetáculo, o chão fica todo forrado. Olha amigos, que legal esse momento aqui, canarinho disputando com sua própria imagem no espelho dos carros. A natureza é incrível. Vou tentar se aproximar dele aqui. Não é todo dia que a gente pode presenciar uma cena simples. Olha o canarinho brigando com sua própria imagem no espelho do retravesseiro do carro. Olha que maravilha. Nada como a liberdade. Olha que incrível. Ele descobriu sua própria imagem no retravesseiro do carro. E agora ele não sai daqui. Fica disputando e brigando com o espelho. Vamos preservar, amigos, a natureza. Só assim poderemos admirar uma cena dessa. Olha que incrível. Olha que incrível. Vamos aproveitar, cantando árvores frutíferas. Colocando uma casinha para o próprio canarinho. E assim poderemos desfrutar desse espetáculo. Vou tentar aproximar mais. Vou tentar aproximar mais. Muito próximo de mim. E aí está a nossa filhinha de canário da terra. Bem próximo da caixinha que eu fiz para eles ver se conseguem criar aqui. Agora ela está disputando o alimento com uma rolinha. Olha que maravilha. O nosso casalzinho de canário da terra. Lindo canarinho. Olá, amigos. Este ano a minha pitaia promete muitos frutos. Olha como está carregado de botão floral. Eu tenho seis variedades de pitaia. Mas minha coleção vai aumentar. Hoje recebi um presente do meu amigo Sr. Roberto. Ele tem um canal no YouTube chamado Chakra do Roberto. Convido vocês para conhecer o canal do Sr. Roberto. Vamos lá ver o que ganhamos de presente do Sr. Roberto. Uma pessoa sensacional. E como eu, gosta de muitas frutas. Ele tem uma coleção especial de maçã. Deve ter exatamente umas cinco ou seis variedades de maçã. Convido vocês para conhecer esse meu amigo. Vamos lá ver o que ganhamos de presente do Sr. Roberto. Aqui está, amigos, as mulhas que eu ganhei do Sr. Roberto. Vamos lá para ela. Essa já está até com raiz. Essa daqui é a da Kister. Uma fruta excelente. Só que essa precisa de uma polinização cruzada. Aqui, Kister otamuda. Essa é da Kondor. Também uma pitaia muito boa. Só que precisa de polinização cruzada. Aqui, tenho duas mudas da Boreal Red. Esta não precisa de polinização cruzada. Só que se você fizer a polinização cruzada, os frutos ficam maiores. Ele me mandou duas da Royal Red. Essa daqui é a Royal Red. E mandou uma da Boreal Red. Essa também é uma pitaia muito grande. E não precisa de polinização cruzada. Só que se você fizer a polinização cruzada, os frutos ficam maiores. Então, está aqui, amigos. Mais quatro variedades para a nossa coleção. Convido, então, vocês para conhecer o canal do meu amigo Sr. Roberto. O canal dele chama Chakra do Roberto. Passa lá, que vocês vão gostar. Ele é muito cuidadoso. Tem uma chacra com muitas frutíferas. E algumas coleção de maçã. Muito obrigado, Sr. Roberto. Um abraço para o senhor. E amigos, Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus permitir.